Ele ficou doente e foi socorrido na Santa Casa, em São Paulo. Ele teve AVC indo para o serviço, né? Chegou no serviço, ele começou a passar mal e foi socorrido lá. Faz dois anos que a gente está fazendo fisioterapia. Fisioterapia, fono e agora é ocupacional. Desde 2016, o João precisa de ajuda para cuidar da sua saúde. Agora, a rotina do João está um pouco mais fácil. Toda terça e quinta-feira, ele usa o transporte médico gratuito da prefeitura. Tratam a gente com muito carinho, cuidam da gente direitinho. Com ar-condicionado e rampa de acesso, o veículo é um dos 13 disponibilizados em março para a saúde. É muito mais seguro, né? Para ele subir, descer, que agora está andando melhor. Agora tem o elevador, ele tinha muita dificuldade para subir. Sinto segurança, que é muito importante, né? O serviço está disponível para pacientes sem condições de locomoção, que são avaliados nas próprias unidades de saúde. O João agora está outra pessoa. Ele não falava, ele não andava, ele tinha dificuldade para tudo. E o João está sendo muito bem tratado. Eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. Eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. Eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. Eu não tenho nada a reclamar, só agradecer.